Olá pessoal, bem-vindos ao clube Bar do Celso.com, um clube feito de beer lover para beer lover. Meu nome é Celso, eu sou jornalista e sommelier de cervejas e atuo nessa área há 14 anos, desde que eu fundei o Bar do Celso.com, que é o blog hoje mais antigo de cervejas ainda em atividade no Brasil. De lá pra cá eu estudei muito e me profissionalizei. Participei do Campeonato Brasileiro de Sommelier de Cervejas, fiquei na final, participei do Campeonato Mundial de Sommelier de Cervejas, definendo o Brasil, participei de documentários sobre cerveja no cinema, fiz participações na televisão e hoje eu trabalho com isso, eu vivo de cerveja. Infelizmente não é de beber cerveja apenas, mas eu vivo de cerveja. Trabalho como juiz, como consultor, como professor de cerveja. Mas acima de tudo, eu sou um apaixonado por cerveja como você. Eu gosto de procurar novas cervejas, eu gosto de conhecer novas cervejarias, eu gosto de achar novidades, de acompanhar as novidades. E eu queria compartilhar isso com vocês. Foi assim que surgiu o Clube Bar do Céus.com. É focado em serviços de altíssima qualidade e com uma curadoria muito criteriosa que eu faço em todas as cervejas. Eu estudo muito, bebo muita cerveja, eu pesquiso muitas coisas, eu viajo atrás de cerveja para trazer só os melhores tesouros para vocês. Além disso, toda assinatura acompanha acesso à área de sócios, onde você vai ter acesso ilimitado a conteúdos já produzidos e conteúdos novos. Esses conteúdos são vídeos, reportagens, artigos, tudo sobre cerveja para você. A gente tem três seleções principais que você pode assinar. A primeira seleção é a Beer Basics. É focada em cervejas indispensáveis, aquelas que você precisa conhecer para se chamar de um beer lover. Se você está começando na cerveja, essa é a seleção ideal para vocês. São sempre cervejas clássicas, fiéis representantes do estilo, cervejas que todo mundo reconhece como ótimos exemplares. E o conteúdo que acompanha é sempre um conteúdo mais didático, é um conteúdo que vai trazer um pouco mais sobre estilos e cerveja, falando sobre as cervejas e cervejarias, para que você conheça os conceitos básicos da cerveja. Para quem já é entusiasta da cerveja, nós temos o Beer Hunter, que é uma seleção focada em trazer cervejas mais difíceis de achar. Cervejas locais, cervejas que têm distribuição pequena, e que eu vou caçar para vocês. Afinal, muitas vezes a gente já bebeu todas as cervejas da nossa área, a gente quer coisas novas, mas caçar cerveja, pesquisar, dá muito trabalho. Eu vou fazer isso para vocês, e entrego na porta da sua casa com um ótimo custo-benefício. O conteúdo da Beer Hunter é mais focado nessas caçadas, nessas cervejas que a gente vai procurar, nessas cervejarias, falando dessas para você conhecê-las, que são coisas novas, são coisas que merecem atenção muitas vezes e que a gente não conhece. Já a seleção Beer News é para quem não dispensa aquelas cervejas recém-lançadas, ela é focada em novidades, então todos os meses são cervejas novas que vão aparecer por lá. Essa é para quem quer acompanhar e não perder nada do mercado cervejeiro. Os conteúdos também são focados mais em atualidades. Eles vão trazer entrevistas com cervejeiros, reportagens e artigos falando dessas novidades e tendências. Gostou? Quer saber como é que funciona? Então eu explico. Você entra no bardocells.com, escolhe a sua seleção e assina. A gente envia todos os pacotes, todas as cervejas de todas as assinaturas, entre o dia 1º e 7º de cada mês. Assim a gente consegue um frete ótimo, o melhor frete possível. Afinal, o cervejeiro que é cervejeiro quer gastar o seu dinheiro com cerveja e não com frete. Você recebe em casa, aproveita e no mês seguinte o ciclo se repete, sem que você precise fazer nada. É debitado diretamente no seu cartão e você recebe as cervejas novamente. Não quer mais? Quer cancelar a assinatura? Não tem problema. Você entra em contato com a gente e a gente cancela sem te perguntar muita coisa. Como sommelier, como especialista, eu prezo muito pela qualidade da cerveja. E a gente tem hoje no clube até uma câmara fria para armazenar todas as bebidas, pasteurizadas e não pasteurizadas, para que elas tenham o melhor sabor, para que elas cheguem o mais frescas possíveis para você. Agora que você já conhece tudo sobre o clubebardocells.com, dá uma olhadinha nas cervejas do mês, dá uma olhadinha nas seleções, escolhe a sua e assine. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E ó, depois é só aproveitar. Saúde!